E aí meus relíquios, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos caçar Balt durante uma hora e ver quanto Balt nós pegamos. Só que um spoilerzinho pra vocês, minha rapaziada, o título do vídeo poderia ser Perdendo Balt, porque pô, é muito complicado, rapaziada, é muito V4, mano. Devido a isso, rapaziada, nós também usamos V4 e conseguimos caçar também bastante Balt, tá ligado? Só que não foi uma quantidade muito significativa, tá ligado, rapaziada? Mas deu pra caçar um Baltzinho, mano. E lembrando, rapaziada, nós usamos o combo que eu trouxe há dois dias atrás de T-Rex, se você não viu, passa lá, tá aí no cardzinho aí o vídeo, passa lá com o combozinho, é muito brabo, rapaziada, muito forte mesmo. Agora bora caçar aquele sacana. Já deixa o like e se inscreve aí, hein? Vamos que começou, minha rapaziada. Vamos que começou. Vou pegar ele não, vou ser humilde, vou esperar ele vir, vou esperar ele vir. Vamos mais, Cisão. O que é isso, Cisão? Pô, é complicado, hein, Cisão. Pô, mano, a Cisão vai ficar ali dentro, rapaziada, jogando de Ice lá dentro da mansão, cara. A lenda tá segurando, rapaziada. A lenda tá segurando ataque, cara. Que isso, minha rapaziada. Já era. Pegamos aqui, rapaziada. Boa. Deu um daninho? Não finalizamos, cara. Ô, morreu. Boa, rapaziada, já pegamos o primeiro, cara. Pô, a lenda ficava dentro da mansão, mano. Como é que eu vou derrotar ele, cara? Ó, tá vindo, tá vindo, hein, rapaziada. Acho que ele vai vir de novo, hein. Ficou bravo, hein. Vamos, lenda, vamos, lenda. Pô, vou habilitar o PP com ele, hein, rapaziada. Já era. Abelidão o PP, rapaziada. Puxamos, pegamos. Nossa, passamos direto, rapaziada. Nossa, ele congelou a gente ainda, cara. Acho que vamos, que vamos. Ah, mano, ele matou nós, rapaziada. Pô, jogar o PP com ele aqui dentro vai ser casca grossa, rapaziada. Não vai ser tão fácil não, hein. Vamos, mano, vem pra cá, pra fora, cara. Vem pra cá, pra fora, cara. Bora, cara. Fica o cara que joga ali dentro, rapaziada. O cara é complicado, mano. O cara é complicado, minha rapaziadinha. Ué, 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 ué. Laguei, cara. Ah, que jogo é esse, cara. É, Blocks Fruitzão. Pô, que PVP é esse, minha rapaziada? Não dá pra entender nada. Que bagulho feio, rapaziada. Que negócio feio, cara. Pegamos. Agora a gente vai dar mole pra ele, não. Já era. Já era. Sai, sai, sai. Não vai correr, vai correr, não. Morreu no clique, rapaziada. Morreu no clique. O complicado é a gente morrer uma vez pra ele também, rapaziada. Mas, pô, jogar contra um Ice num lugar fechado é muito complicado, mano. Olha, ele vai voltar, hein. Vai voltar, hein, rapaziada. Bora. Bora, maluco. Vem. Tem lugar aberto. Vou mostrar pra ele, rapaziada. Poder do combo. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Ó, morreu, rapaziada. GG, GG. Valeu, rapaziada. Esse é o poder do nosso combo, pô. Lugar aberto ele não daria dentro, tá ligado? Só matou porque é muito complicado jogar em lugar fechado, mano. Agora eu vou pra outro servidor, rapaziada. Tenta achar mais PvP que tá complicado. Aí, achamos o maninho aqui pegando o barco, rapaziada. É, maninho, infelizmente vamos ter que te derrotar, maninho. Tamo caçando bautizão insano. E lembrando, rapaziada. Eu comecei aqui a jornada dessas uma hora caçando bautizão de T-Rex. Com 5.4 milhões de bautiz, rapaziada. Então, bora ver o quanto que a gente vai chegar. Aí, finalmente, achamos um PvP aqui, rapaziada. Servidorzinho com PvP, né? Nem é um PvP digno. É um servidor que já tá tendo um PvPzinho. Não é bom dar mole não, rapaziada. Nossa. O cara tá fugindo ali. Lascou, rapaziada. Acho que a gente foi, hein? Tá safe. O maninho virou raça ali que eu escutei. Ele ali virou raça, rapaziada. Nós temos que pegar ele, ó. Pegamos, pegamos, rapaziada. Tá safe. Bora, bora pegar o outro. Bora pegar o outro. E lembrando, hein, rapaziada. Se os caras ativarem raça contra nós, a gente pode ativar também, hein? Nessa jornada, hein? Perdi todo o meu hack aqui, mano. Puxei, puxei, rapaziada. Ah, mano. Lagoa deu sorte, cara. Ai, rapaziada. Que eu dei mole, hein? Tá safe, tá safe. Pegamos, pegamos. Nossa, não acertamos. Ele virou raça, nós viramos também, rapaziada. Acho que nós foge. Pegamos, rapaziada. Complicou. Ai, não deu, minha rapaziadinha. Tá safe, tá safe. Bora voltar, bora voltar pro PVP. Não dá mole perder agora, não. Pegamos, pegamos. Pô, complicado que eu tô muito lagado, cara. Acertamos, acertamos o combo todo. Acertamos o combo todo, esquivamos. Tá safe. Não conseguimos pegar. Fugimos, tá safe, tá safe. Eita, curraça. Pegamos, pegamos de novo. Acho que agora ele vai, hein? Pegamos. GG, rapaziada. Derrotamos, derrotamos, hein? GG. Só não vou ativar a raça, porque como ele morreu, ele não vai voltar com a raça dele ativa. Então tá safe. Tem um maninho aqui no Capitão Elefante, rapaziada. A gente vai ter que ir atrás dele mesmo. Bora, maninho. Vai ter que ser tu, maninho. Foi mal, maninho. Tô na caça do balte. Infelizmente. Tu tá na reta. Ué, ué. Ah, ó o cara, rapaziada. Lagadão. Vou matar logo no clique, logo. Morre, maninho. Ó. O cara não quer morrer, minha rapaziada. O cara não quer morrer. Vem aqui, vem. Seu sacana. É script, é? É script? Acho que era script, hein, rapaziada. Sei lá, hein. Tava meio estranho, hein. Bora caçar outro, bora caçar outro. Tá muito difícil achar PVP, rapaziada. O que a rapaziada tá fazendo, mano? Tá indo nesse evento aí de presente? Não sei o que tá acontecendo, não, mano. Tá complicado demais achar PVP, pô. Vem, Lightzão. Vem, Lightzão. Vem, Lightzão. Vem, PVP, Lightzão. Vem, PVP. Ai, rapaziada. O Lightzão acho que vai vir, hein. Pô, complicado que acho que ele vai jogar só no alto, né. Acho que é grossa. Puxamos, puxamos, puxamos. Nossa. Não pegamos, rapaziada. Vamos, vamos, Lightzão. Puxamos de novo, rapaziada. Só que agora a gente tá sem... A gente tá sem alguma coisa, hein. Tivemos que fazer assim. Assim. E assim, rapaziada. Nossa, que lindo, minha rapaziada. E acho que ele era o de 6 milhões, hein. Não, não era o de 6 milhões. É o de 9? É o de 9, rapaziada. 9 milhões, cara. Acho que ele vai voltar, hein. Tá vindo ele, rapaziada. Acho que ele ainda trocou o combo, hein. Que doideira foi essa, rapaziada. Ele pegou no combo também. Complicado que ele pula muito, mano. Ele fica pulando demais, rapaziada. Segurando ali o ataque dele. Puxamos. Nossa, ele fugiu, minha rapaziada. Puxamos de novo. Ih. Como que ele pega? Tá safe. Agora vai, rapaziada. Acho que agora ele vai, hein. Pegamos. Foi, foi. Foi, rapaziada. Nossa, eu pensei que ele não ia, cara. Que dificuldade pra matar ele, mano. Cê é louco. Ele quitou, rapaziada. Mas será que aquele ali vai? Será que esse aqui tá em PVP? Não tá em PVP, mano. Bora pro outro servidor. Bora pro outro servidor, rapaziada. Achei um PVP, rapaziada. Achei um PVP aqui. Mano, ele tá de corte. Mano, ele tá de corte, rapaziada. Ele tá achando que esse corte vai segurar meu combo, rapaziada. Vai sim. É porque tu não vai tomar ataque de arma. Que tu não vai tomar ataque não, malucão. Cadê ele? Olha ele, ó. Ele pensando que eu não sei que ele tá de corte, rapaziada. Vai ficar só pulando agora? Pegamos. Acho que aquele foi, hein, rapaziada. Acho que aquele foi, hein. Foi, foi. Boa. Ih, tu tá com PVP, malucão? Tá com PVP, né, malucão? O que é que tu tá querendo aqui, hein? Ah, não. Não fez isso, não, pô. Ih. Morre. Caraca, o cara foi pra cima, rapaziada. Não sei como, cara. É, os caras quitam, rapaziada. Bora pro outro servidor aqui. Esse aqui tá casca. Opa, achei o maninho pra PVP, hein. Importa o UZ, minha rapaziadinha. Nossa Senhora. O Porta UZ que tá quase mesmo combo que eu, mano. Tá safe. Vai, sai. Nossa, rapaziada. Conseguimos levar ele, mas não pegamos, mano, no combo. Tá safe. Vamos dirigir aqui o Haki, senão vai dar merda. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele foi muito longe. Pegamos, pegamos no combo. Tá de shark ainda, rapaziada. A lenda ainda tá shark ainda. Ah, lagoa. Que isso? Olha o lag, rapaziada. Olha a hora que minha suguita foi sair, cara. Pegamos ele no combo. Acho que agora ele tá sem shark, hein, rapaziada. Vamos, combão. Não decepciona, não, pô. Que isso, combão. Tá me decepcionando, pô. Tá safe. Fugimos. Seguramos aqui. Ó, a lenda tá rápida, hein, na shark, hein. Casca grossa, hein. Puxamos, puxamos. Acho que agora ele vai, hein, rapaziada. Acho que agora ele vai, hein. Ah, agora ele foi, mano. Que isso? Combão ele quantas vezes, mano? Quatro? Cinco? Nem sei. Perdi as contas. Tem um money de revive aqui, hein. E aí, money. Fala tu. Ó, tem um leão, tem um leão, leão vindo ali, hein, rapaziada. Ai, esse money, me tampou muito, hein. Vai, se põe, rapaziada. É a tropa do leão, aí, ó. Calma, leão, leão. Vou derrotar esse leão, rapaziada. Isso, cara. Não, 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 não. Pô, a internet tá me complicando, rapaziada. Ah, não. Vou morrer pro psílio e eu paro, não, rapaziada. Puxamos, puxamos. Nossa, não conseguimos pegar a vida dele. Mas tá safe. Eu paro também, virou raça, rapaziada. Agora ele tá casca grossa, hein. Ó, já pegamos um aqui, rapaziada. Sem querer ainda, hein. Puxamos. Pegamos, rapaziada. Nossa senhora, eles ficam esperando, rapaziada. Pra nós aparecer, cara. Porque nós teleporta invisível, mano. Essa raça é muito boa, cara. Aí, pelo visto, ele não vai vir mais, não, rapaziada. Já bora pra outro servidor, cara. Achei um Budinho aqui pra PVP, hein. Bora, Budazão. Vamos lá, maninho. Ai. Dei meus cliques, minha rapaziada. Começou, hein. Agora a brincadeira ficou séria, hein, rapaziada. Nossa senhora. Cadê ele? Cadê ele? Puxamos. Pegamos. Nossa, ele deu sorte que ele esquivou. Acho que ele me... Meio mal esquivado, hein, minha rapaziada. Não, não. Ah, minha rapaziada, o cara vai correr, minha rapaziada. Buda click, mano. Ô, casca grossa, hein, Buda click. O que é isso, cara? Tá difícil subir ali, mano. Aí, finalmente. Vamos esperar ele descer, rapaziada. Se a lenda descer, né. Porque tá ligado, né. Buda click correu. Ele colocou a portal, rapaziada. Acho que agora ele quer vir de portal, ele. Pegamos do mesmo jeito. Fica parede de matar com um cobo só. Tô falando. Fica parede de matar com um cobo só, ó. Vamos, pô. Cuidado, hein. Vai correr de novo. Ai, caramba, não. Outro, outro. Outro é casca grossa, hein. Pegamos. Não, 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 não. Dois é casca grossa, pô. Que isso, rapaziada. Olha isso, mano. Olha as lendas, mano. 23 milhões, mano. Opa. Servidor aqui tá bom, hein, rapaziada. Olha isso. Já pegamos um já. Ah, maravilha. É V4 ali, aquele cara ali. Acho que ele tá de V4, hein, minha rapaziada. Porra, não, pô. Venha. Não deu pra ver se ele tá de V4 ou não, rapaziada. Se isso fosse só um relance. Pô, chega o PP, acaba, cara. Que isso. Assim eu não vou sair do 5.4 nunca, rapaziada. Eu tô caçando balde, mas, pô, só tô perdendo, cara. Quando eu acho que é portal user. Botar o CDK igual de uma? Aí é complicado, rapaziada. Isso aqui não vai ser uma hora caçando balde, não. É uma hora perdendo balde, pô. Ah, chamo o Leo aqui, hein, rapaziada. Será que o Leo vem? Vem, Leo, Leo. Vem, Leo, Leo. Olha, entra no PP, hein, rapaziada. Eita, caramba, do canco. Vamos pra beta, vamos pra beta. Os PP fluipo. E a lenda já tá, ó. De Shark, minha. Pegamos. Ué, vai te baixar aqui, não? Ué. Ativou tarde, hein. Ativou tarde, hein. Que isso. Dei quase dano nenhum, rapaziada. Ó, agora vem outro, ó. Agora vem outro, rapaziada. Pá, 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 né. Normal. Normal, minha rapaziadinha. Ih, eu e ele pegamos no combo na mesma hora, rapaziada. Toma ali. Nossa, que linda mira. É, negão. Já era. Já era, minha rapaziadinha. GG. GG, minha rapaziadinha. Pra pôr meio aqui, mas não adiantou nada, maluco. Não adiantou nada. É, rapaziada. Achei mais um servidor pra PVP aqui, hein. Achei mais um servidor pra PVP aqui, hein. Vamos lá, como que já chega, já, rapaziada, já. Ué, som tudo amiguinho, mano. Se for tudo amiguinho. Opa. Pô, dois contra mim? É o que parece, hein. Ah, é o que tá parecendo, pô. Ah, tá simplesmente os dois contra mim, rapaziada. Que isso, cara? Pô, aí fica complicado, hein. Vamos chifar de rápido. Vamos perder o combo rápido, rapaziada. Vamos perder o combo rápido. Ah, não. Vamos na maior parte não, rapaziada. Que isso, cara? Fujima tá safe. Caramba, rapaziada. Tá um fode. Um já foi. O outro tá safe ali, ó. Só na amarela. Tá, gente. Quase, hein. A lenda já voltou. Já deu uma daninha ali. Tá, gente. É, Spirit. Tô entrando no PP errado, mano. PP aqui não tá pra brincadeirinha, não, tá? Peguei dois, rapaziada. Vamos, Leo. Vamos, Leo, Leo. Que que é o próximo, Leo? Leo, Leo. Tá de sharkzão, rapaziada. Agora sim o bagulho tá fluindo, hein. Pegamos mais um, rapaziada. Pegamos mais outro, rapaziada. Vamos lá. Tem que ter cuidado, rapaziada. Tem que ter cuidado quando eu tô vendo. Pegamos mais um. O leopardo deu mole, rapaziada. Pegamos mais outro. Já pegamos outro, rapaziada. Nem sei, acho que a gente já pegou todos, rapaziada. Antes que a gente matou todos, cara. Esse aqui foi o melhor servidor. A gente caçou baltizinho aqui, rapaziada. Quase pegamos 5.6, certeza, rapaziada. Isso, para de chorar, mané. Chora não, mané. Infelizmente, aí tu caiu no servidor errado. Onde eu tô piscicopatemente caçando balt. Se fosse perdendo balt, até deixava tu me matar, mané. Mas não é. Bora para o outro, rapaziada. Falta só uns 6 minutos, eu acho. Poxa, chama aqui, hein, rapaziada. Acho que esse aqui é o último serve, hein. Vou estar querendo como. Aí, sá, nós. O que é isso, carinha? Tu corre, hein. Que é rápido, hein. Oh. E ligamos aqui na hora. Opa. O que é isso, menino? O que é isso, cara? O rapaziadinho aqui é da boa, hein. Aí é complicado, hein. Mano, virou raça, rapaziada. Ah, tá ligado, né, rapaziada. O que nós vamos fazer também, né? Ih. Acho que eu teleportei demais. Esse aqui já era, rapaziada. Já foi um. Venha, maninha. Venha, esquilad. Caraca, rapaziada. Pegamos. Já era, rapaziada. Boa, boa, nice. Acho que tu também foi, hein. Acho que tu também foi, hein. Sabia, rapaziada. Começa a dar muito dano, cara. Essa raça é muito boa. Eu tô começando a amar a anjo. A anjo, ó. A uma, rapaziada. Ó, voltou, rapaziada. Tá puto, hein. Já era. Nossa, é muito dano, rapaziada. Dá não. Dá não. Já era. Já foi um. Esse aqui tá 3 barra 3 já, rapaziada? Agora eu não sei. Sincerão. Vou pegar ele, rapaziada. O outro já não vem mais. Caramba. Opa, quase. Só save. Nada, nada. Pegamos agora. Já era. Esquivou, rapaziada. Ele esquivou. Ele é bom. Menor é bom. Menor pra ele eu esquivar, rapaziada. Já era. Ai, deu sorte, hein. Venha, venha, venha. Raça acabou. Mesmo sem raça eu vou ganhar essa parada aqui, rapaziada. Que mentira, mano. Que mentira, minha rapaziadinha. Nossa senhora. Já era. Aqui já era pra ele, rapaziada. GG, minha rapaziadinha. Finalizamos com o 3 barra 3 dos dois, minha rapaziadinha. Bora ver o quanto que nós chegamos. 5.5 literalmente, minha rapaziada. Já vamos sair daqui, né. Porque senão ele consegue bater na gente. A gente ainda tá em combate. Vamos pra cá, pra Hydra. Que a gente vai criar aqui um acril, né. Pra gente ver o quanto que a gente chegou, rapaziada. Se eu não me engano, a gente tinha 5.4.23. O bagulho assim, 5.423. Vamos ver quanto que a gente tá agora, rapaziada. Deixa eu criar aqui. Ah, não dá pra botar esse nome, mano. Vamos colocar qualquer um aqui, rapaziada. Depois a gente pensa num nome bom. Aí pronto. A gente terminou com 5.5.3, rapaziada. 5.533, cara. Então a gente farmou o quê? 100 mil? 100 mil, rapaziada. Até porque a gente perdeu muito balt, hein, cara. Vou falar pra tu. O título do vídeo poderia ser. Perdendo balt durante uma hora. Que, pô, caçar balt foi complicado, mano. Eu não tava acostumado ainda com raça V4, rapaziada. Porque, pô, faz muito tempo que eu não uso raça V4. Só tava usando cyborg V3, 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 V3. E tava desacostumadão, rapaziada. Mas vocês começaram a ver ali que quando eu perguilho o jeito mesmo, fluiu, fluiu. O bagulho fluiu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada. Se vocês quiserem mais vídeos como esses, já deixa o like aí e se inscreve no canal, tá ligado? E comente aí pra me trazer mais, rapaziada. E comente qual combo você quer ou qual fruta, tá ligado, rapaziada? É isso, rapaziada. Valeu, valeu.